E aí, Samuca? Tudo jóia, tudo bem. Estamos aí. Nossa, que dificuldade, está até suando aqui já. Oxi, eu, cara, que dificuldade aqui para colocar essa coisa aqui. É muito complicado, né? Tudo bem, Samuca? Obrigado por você estar participando com a gente, viu? Eu que agradeço, né? Meus memeguéis agradecem também, não é, gente? Mas é um motivo de grande alegria estar aqui. Sempre do café da manhã saía sempre uma musiquinha, né? Então, é isso que eu ia falar para você agora. Não vai ter uma... Você fazia de improviso. Todo dia, não fazia? Ao vivo. De improviso. De improviso, não era? De improviso. Então, manda aí uma para a gente, então. Minha rainha, seu cafezinho já chegou. Meu coração, a saudade aperta. Me fazendo chorar. Era uma festa, né, Samuca? Era uma delícia. Era uma delícia. Conta assim, faz um resuminho da sua vida até chegar na Xuxa. Bem, acontece o seguinte, já contei isso até no video show uma vez, que eu nasci lá na Mangueira, no Morro de Mangueira. Aprendi a tocar um pouquinho de violão com Cartola, que era meu vizinho, como Dona Neuma, maravilhosa. Era a primeira mulher da Verde Rosa, e vai por aí afora, né? E com o tempo, a gente ia muito para a praia da Urga e pegando marisco lá. O Nelson Nede, sentado no muro da Tupi, me vendo ali na praia, ali, catando marisco ali, me chamou lá e pediu que... Falou com... Nem sabia que era o responsável pela Tupi. Estava conversando com ele no muro. Aí ele pegou e falou assim, olha... Por que que você não bota esse rapaz para trabalhar aí? Aí eu comecei a trabalhar muito cedo na Tupi, né? Onde eu tenho a única foto da Tupi em preto e branco. Quem está aí com você? É aqui, quem está comigo aqui é o Canarinho. Que fez o Moleque Saci, e aqui a gente gravava a novela Gerônimo, Herói do Sertão. Então, terminando a Tupi, eu vim para... Eu vim para a Globo, né? Aliás, eu fui para a Marinha, da Marinha eu vim, saí da Marinha e vim para a Globo. Onde eu fiz... Até a Xuxa chegar na Globo, eu já tinha 10 anos na Globo, né? Então, eu fazia novelas, fazia seriados, fazia... Fantástico Musical, né? Então, quando a Xuxa chegou, você já tinha 10 anos de Globo. Eu já tinha 10 anos de Globo. Aí eu fui para o Teatro Fênix, né? Depois de fazer Lampião Maria Bonita, fazer Padre Cícero, fazer Ófãos da Terra, fazer... Ah, e uma série de seriados aí que... Aprendi muito a trabalhar com muitos diretores maravilhosos, já que já não estão mais aqui com a gente, conosco. Mas como a Walter Avancini, que foi, para mim, um dos maiores diretores de televisão, né? Fui transferido para o Teatro Fênix. Nessa de ser transferido para o Teatro Fênix, eu fiz Chico City, Viva o Gordo. Uma série de coisas assim, diferentes, totalmente diferentes daquilo que eu fazia, né? E nessa, a Marlene já me conhecia do sítio Pica-Pau, né? Amarelo, isso muitos anos atrás, né? O Primeiros. E ela era coordenadora de produção. Quando a Xuxa veio da Manchete, da TV Manchete, para a Globo, em 1986, aí o chefe da Contra Regra pediu que eu fosse dar cobertura lá, colaborar com o programa da Marlene, né? Então, o que foi isso para mim, na minha vida? Foi um presente de Deus para mim, trabalhar ao lado da Xuxa. Por quê? Porque eu fazia tudo com muito amor. Eu nunca me dediquei tanto, assim, me dedicava sempre. Mas, muito assim, muito uma coisa assim, feita... Como é que eu digo para você? Não é obrigatório fazer. Eu tenho que trabalhar. Ah, eu vou para lá que eu tenho que trabalhar. Era prazeroso. Com a Xuxa já era diferente. Era alegria, era música, é show. Então, aquilo ali, né? Tive, assim, uma participação muito grande de colaborar com ela na Argentina, né? Quem já esteve junto com ela sabe como que funciona, né? Como é essa energia, essa coisa que tem de amor. Todo mundo trabalha com amor para ela, né? Com certeza. Trabalha com amor e dedicação. É aquela coisa ali, todo mundo correndo atrás e fazendo o melhor. Porque a Marlene vendo que a gente trabalhava direito e perfeito fazendo as coisas, ela não incomodava ninguém. Ela só incomodava quando as coisas estavam dando errado. Isso não está certo. Para. Não quero isso. Então, é diferente. Né? Então, aqui dali, começamos e tal. O show da Xuxa. Ó, o Marcelo Paquito está aí, ó. Falando pra você. Samuca. Ó, Marcelão. E aí, Marcelo. Saudade de você, cara. Que saudade, rapaz. Ô, Marcelo. Meu amigo, Marcelo. Muito bom. Travou uma música muito bonita e me deu um CD que eu tenho até hoje. Aí. Samuca. Deixa eu te cortar um pouquinho. Antes da gente continuar, mostra pra gente um pouco essas fotos aí, que acho que o pessoal vai querer gostar de ver também. As fotos. Por não acaso, você está com o particular aí? Vestido? A roupa está aqui, ó. Essa é do Ano Novo, não é? Essa que você está vestindo. Essa aí não é do Xuxa Parque, do Ano Novo? Acho que eu postei na foto hoje. É, para cada ano eu tinha uma roupa diferente, né? Essa foi a última que eu usei. Quer dizer... É a Xuxa Parque? Talvez seja a penúltima, né? A Xuxa me vendo aqui vai lembrar? Quem sabe? Aqui, ó. Eu vou fazer uma pergunta. Antes de... Tem uma pergunta do pessoal também. Calma, que a gente tem bastante coisa pra fazer. Mas eu queria saber como é que era ser beijado pela Xuxa todo dia. Muitos... Porque você era o mais beijado sempre, porque era todos os dias. Tinha um carinho por você ali, né? No café da manhã. Já no início da gravação. Beijar... Beijar a Xuxa todo dia. Era muito gostoso beijar a Xuxa todo dia. Abraçar a Xuxa todo dia. Porque... Aquilo ali era feito com amor. Era tanto amor... Que um dia eu cheguei pra ela e falei assim... Xuxa... No palco. Eu estou apaixonado. Aí ela... O quê? Eu estou apaixonado. Aí ela... Ah, você não me avisou. Você não falou nada. Agora que você veio falar... É a hora, né? Não tem outra hora. Era a única hora de estar perto dela. Mas era legal demais. E esses beijos, esses abraços, era tudo com muito respeito, com muito carinho, muito profissional. Muito legal isso tudo, né? E as maiores fotos aí, Samuco? O que você tem pra gente aí de interessante que deu pra mostrar pra gente? Esse aqui... Isso aqui... Isso aqui foi um convite muito especial. Que eu ganhei e guardo com o meu carinho. Que é o aniversário da... A Sachita! Sachita. Tá? Do qual... Esse aí é o convite? O que é isso? É o convite, né? É o convite. Só que eu vou abrir o convite aqui pra todo mundo ver. Quem nunca viu o convite do primeiro aninho da Sacha, né? Essa vai contar pra gente. Ah, gente! Que fofo! Toca musiquinha? Toca musiquinha? Você toca musiquinha? É? Tá ouvindo uma musiquinha? Ouvi. Isso é muito bom. É do convite? Não, né? Não, não, não. É uma musiquinha de piano de fundo. Atrás tem o selo real. Ah, é muito chique, né, gente? Muito chique. Aqui é o endereço, onde é que foi a festa. Agora pode mostrar, né, o endereço, porque agora o Xuxa não mora mais lá, né? Não mora mais. E é muito lindo isso aqui, porque o tema foi... E você foi? Você foi no aniversário da Sacha, não foi? Foi, claro. Não ia perder. Ela não é bobo nem nada, né? Aí veio o primeiro aninho, né? Que fofo! Aí tem umas coisinhas aqui também, que as pessoas talvez não saibam. Aqui eu saía nas revistinhas, né? E essa aqui foi uma das primeiras que eu mais gostei, né? História em quadrinho, né? Ó, a Giovana tá falando aqui, ó, Samuco, você fez parte das nossas vidas. Boas lembranças. Poxa, obrigado, Giovana. Poxa vida, que... Um beijo no teu coração. E feio mesmo, né? Isso aqui foi uma revistinha. Essa aqui foi outra, a Xuxa me chamando pra fazer... Como é que se diz? Consertar a televisão dela. Só que eu fiz sair água, né? Na história. Samuco, o pessoal tá falando pra se afastar um pouquinho, que tá muito junto da câmera. Tá fechando mais? É, que está muito grudado. Melhorou? Sim, ó, o Lucas tá falando que eu tenho essa revista. Tem, é. Deixa eu ver agora, gente. Que legal. Aqui eu cantando no programa, com essa roupa que eu tô aqui. Aham, é. Essa foto que eu postei hoje. Essa aqui é na Praia das Flecheiras, no Ceará, na casa do Ciro Gomes. Eu mantei um café da manhã pra ela. Olha o café da manhã. A Xuxa ia muito pra casa dele lá, não ia? De férias? É, ela ia pra bastante... Muito pro Nordeste, né? É. Norte, Nordeste, né? Você fazia trabalho pra ela fora da Globo também? Tipo, na casa dela? Assim, às vezes, alguma coisa assim? Nem que você tava lá? Na casa da Xuxa, nós só gravamos os... Os comerciais. Os comerciais, quando ela tava de resguardo. Então, depois, nós fomos fazer... Não sei se eu tenho que dizer isso agora, que é uma história longa. Do quê? Mas eu queria mostrar umas fotos aqui, dos 10 anos. É, Xuxa... É, Xuxa... Aqui, quando ela me abraçou, dizendo que eu ia fazer o café da manhã. Aqui, ó. Tem uma pergunta boa aqui. Deixa eu pegar aqui, pessoal. Pega. Aí, calma. Samuca, mostra fotos aí do show da Xuxa. Xuxa... É... Se você tava... Quando pegou fogo do Xuxa Park... Gravou os 12 anos. Foi lá... É os 12 anos quando a Xuxa tava de licença maternidade. Que você... Tava na... Foi na Casa Rosa, não foi? Foi na Casa Rosa. Fez o cenário lá em cima da garagem dela, que era muito grande. E... Ó, a Andresa... A Deira tá aí também, Samuca. A Andresa Cruz, que era paquita, tá aí, te dando oi. A Andresa. Poxa, que legal, Andresa. Um beijão no seu coração. Beija! Ela é maravilhosa também. Um beijo, meu amor. Você é linda. Estou impactado. Estou impactado com você. Impactado. Estou impactado. Um abraço. Beijo. Um abraço, que a Xuxa me deu. Né? No café. Aqui foi quando... Aqui foi o último café da...